O Despertar, Mabel Collins, Editora Pensamento Capítulo 4 A Busca da Senda Algumas vezes o despertar sobrevém parcialmente durante o sono, sem que haja um esforço deliberado da parte de quem dorme, embora sempre seja consequência de um desejo intenso de sabedoria espiritual, alimentado durante as horas de vigília. Um exemplo explicará o que desejo dizer com isso. Certo dia discuti extensamente com uma amiga sobre a incerteza em que nos achávamos de se nos encontraríamos outra vez, ou se já nos teríamos encontrado anteriormente com aqueles que nos precederam na morte. Eu disse que acreditava firmemente no reencontro futuro, porque minhas experiências em câmaras mortuárias me tinham convencido de que os mortos se apresentam para auxiliar os morimbundos em seu transe supremo, porém que, no entanto, não poderia assegurar se a reunião seria permanente. O que MacDonald diz nos Sonhos Místicos, acerca de que os espíritos se veriam outra vez completamente separados ao entrarem nas amplitudes da nova vida, pareceu-me muito razoável. Eu expus a opinião de que a potestade reguladora da vida dos homens pode reuni-los ou separá-los, e que essa ação do destino pode ser igualmente exercida tanto na física física como na espiritual. Minha amiga replicou que não acreditava nessa potestade reguladora, ao que respondi estar convencida de sua existência, pois eu conhecia há muito tempo como aquela que dá e tira os seres queridos. Minha amiga calou-se. Aquela noite, dormi com um sono longo e profundo, e ao despertar-me antes da aurora, quando ainda estava a noite cerrada, notei a presença de três queridos amigos meus no quarto. Percebi que tinham chegado a mim vindo de longínquas distâncias, e dentro de mim experimentei a sensação semelhante à de uma criança que se encontra carinhosamente embalada no berço. Então compreendi que aqueles três espíritos permaneciam ao meu lado até que eu entrasse em plena e desperta consciência, e me recordasse onde eu havia estado e o que eu havia feito. Fui me sentindo entorpor segundo se vigorava a memória em meu cérebro, porque conheci que os três amigos bem amados me tinham conduzido à escadaria do trono da potestade reguladora, e que naquele momento me achava em presença do espírito da esfera. Parecia-me como se estivesse no verdadeiro centro de todas as coisas, e a escadaria do trono era como se fosse a fogueira de um imenso centro de amor. Fizeram sentar-me junto àquela fogueira, como se se senta uma criança ao calor das chamas nos lares da terra, e os três seres que me tinham transportado àquela paragem permaneceram a uma pequena distância cuidando de mim. O grande espírito dirigiu-se a mim não por meio de palavras, se não por algo semelhante a toques de coração. Porém, eu me recordei do que se me havia ensinado com palavras que chegaram a mim. Quando, consciente ainda da presença dos três espíritos, eu estava sumida na obscuridade e estreiteza do meu quarto, em vez de adejar sobre a imensa fogueira do mundo. Recordei-me de um inspirado escrito que pouco antes me havia sido entregue, Grinaldas de Amor, e aprendi que, conquanto eu fosse o meio transmissor destes ensinamentos para a esfera física, seguramente não as compreenderia, nem poderia haver tido ideias, como as que impressei na véspera a respeito da reunião daqueles que se haviam amado na terra. E o livro me foi posto em mãos, para eu aprender a interpretá-lo corretamente em todas as suas páginas. Assim o fiz, e muito maravilhoso me pareceu lê-lo à luz do fogo de amor, que é o centro do coração de toda a vida. E vi que não tinha compreendido as palavras lidas e escritas no estado físico. Se houvesse compreendido o seu significado, por certo saberia que o amor e o amado são partes integrantes do amador, sendo, pois, impossível a sua separação. No amor espiritual, a separação ocorre aparentemente, e tão só, na esfera física, porque quem ainda está encarnado é liberto pelo sono, pelo êxtase ou pela síncope, para reunir-se ao seu amado. Essa libertação ocorre constantemente na vida física, por mais que o nosso juízo corporal não a perceba. Quem amou e foi verdadeiro amado durante a enricardação, chega a ser possuidor de algo imperdível, perdurável e eterno. Enquanto me era explicado tudo isso, recordei-me do vazio que a morte deixa na vida física, e sua memória se me apresentou viva e tenaz, não obstante me achar sobre as fogueiras do mundo, contemplando com os olhos do espírito as formas psíquicas daqueles que eu havia amado. Certamente, disse eu, é assim que se vos tirará o que se vos der. Não, responderam-me, nada se tira, tão só se transporta a lugares mais elevados, até onde puderem segui-lo. Unicamente por esse meio fica a natureza do homem, livre das ataduras da sensação física. Então compreendi porque era tão amargador que para os que nele ficam, submerge o mundo em trevas. Sobre as colinas, na luz da aurora, podemos ver as figuras espectrais dos seres queridos, mas sob a condição de que alcemos a vista e sacudamos o julgo dos sentidos corporais, que reclamam o seu império. Os sentidos são os que anseiam pelo toque de uma mão e pelo eco de uma voz que ainda ressoa. Mas após profunda dores e aflições que se aprendem, por fim, os ensinamentos de tal modo que nem a morte e nem a separação existem para aqueles que sabem erguer-se à consciência espiritual. E encontram seus seres queridos, espírito com espírito, alma com alma. Então silenciam completamente as vozes da carne, iluminam-se as trevas e formosas formas enchem o vazio. A consciência e o conhecimento dessas verdades me vieram a mim durante o sono e os que me acompanharam no sono deram-me a faculdade de recordar tudo o quanto eu tinha aprendido e experimentado. Tudo seria claro para nós se tivéssemos o poder de coordenar o que chamamos de sono com vigília. Porém, só é capaz disso o esoterista para o qual tem a realidade todas as esferas e lugares de prova. A negação da realidade ao sono é uma das limitações ou ilusões do cérebro que durante o sono adormece. Quando a substância cerebral não está em completa atividade, seja por velhice ou enfermidade grave, naturalmente e sem controvérsia acetamos os sonhos como realidade. Durante o sono há muitas interessantes provas e lugares abertos ao espírito, ainda que se ache em condições de incredulidade e desconfiança. No mundo astral existem campinas amenas, jardins espirituais repletos de flores, cidades de magnífica arquitetura, largas praias onde os espíritos dos homens buscam saúde e força, enquanto seus corpos descansam dormindo. O repouso físico constitui a parte mínima da restauração que o sono presta. E mesmo os homens comuns para os quais a ideia do despertar espiritual assemelha-se a uma colheita infantil, obtendo sono o benefício que lhes dá direito à sua origem nativa, contanto que anelem e anseiem nesta vida algo melhor do que a busca de prazeres no céu ou a satisfação sensual para a contínua atividade dos sentidos. Somente se chega à senda por meio do cumprimento do dever na vida diária. E os que se veem solicitados pelo anelo de prazeres pessoais que consagram a sua vida ao esforço laborioso, acham a compensação as horas tristes do dia durante as horas agradáveis cuja conjuntura lhes oferece o sono. Porém, este caminho é longo e monótono. Existe outro muito mais curto, embora mais escabroso, por onde andam os discípulos convencidos da realidade do invisível, os que estão dispostos a tentar trilhar o reto, caminho através dos misteriosos ermos ao seu redor, aberto aos passos do espírito, os que são dóceis em seguir e obedecer os guias vindos até o umbral da vida humana, desde as esferas espirituais onde moram com o objetivo de ajudá-los e ensiná-los. Para esses, o sono é tão real como qualquer circunstância da vida, e seu espírito se evade do corpo, indo aqui e ali para aprender a progredir. Mesmo a esses, custa trabalho por muito tempo recordar, cerebralmente, as provas experimentadas durante o sono, mas podem consegui-lo se são ajudados por aqueles que os amaram, ou os que se submetem às instruções de um instrutor ou de um adepto em vida. Não encontrarão tal instrutor na esfera física, e mesmo que o encontrassem, não o reconheceriam, porém, serão transportados por ele ao mundo superior, e conduzidos às aulas onde ensine um dos grandes instrutores, para que aprendam o modo de achar lugares de progresso, e a maneira de ir inteligentemente por onde quiserem. O despertar se iniciou deles, e seus efeitos se mostrarão muito logo na vida cotidiana.